E está aqui, Roberto Estoppa Érica Gramiceli, chegada sensacional Roberto Estoppa e Érica Gramiceli Primeira e vice-campeã, Etaça Brasil, primeira etapa Respira um pouquinho, já sei o que você tem para falar Se quiser falar, você que sabe, tá bom? Vamos falar sobre a prova primeiro? Olha aí pessoal, estou aqui com a Roberta Estoppa Mais uma vez aí, aqui, brilhando nas pistas paranaenses E hoje conquistou aí a primeira etapa da Taça Brasil de XCO Estoppa, aí a palavra é toda sua, como é que foi a prova? Bom, eu queria primeiro parabenizar as meninas Acho que a mulherada veio em peso aí, mostrando que a gente também faz parte desse esporte E sem a gente nas trilhas, eu acho que a trilha não tem um cheiro bom A trilha não é florida, né? Enfim, isso é um assunto que a gente está falando durante muitas e muitas competições aqui para frente Quero parabenizar o Pinduca A pista realmente é uma pista muito dura, por mais que seja veloz Mas você vai se desgastando a cada volta, a cada volta Quando você acha que você está bem, você dá uma virada de zóio mesmo De cinco voltas, eu na terceira volta comecei a me sentir mal Não sei se foi o calor, a umidade Só sei que a Erika encostou em mim, me ultrapassou na quarta volta E fiquei ali tentando me recuperar, me recuperar e sempre com o pensamento de que a gente precisa realmente desses pontos Independente de estar indo para fora ou não E graças a Deus consegui me recuperar, busquei ela no final da última subida forte E a gente veio disputando ali no ponto de apoio Guidon, guidon Acho que isso é para mostrar realmente que o nível feminino está crescendo cada vez mais Sem contar que as meninas também Que estão vindo atrás ali Elas estão cada vez chegando mais perto E a disputa entre elas está cada vez maior Então é isso, primeira prova do ano Válida para Segunda, né? Válida para ranking nacional Primeira válida para ranking olímpico Independente de a gente estar nessa delegação aí ou não Acho que a gente tem que continuar brigando por esses pontos A gente nunca sabe, né? Cada prova ou se não existe Então a gente vai aí somando os pontos e o que der, deu É isso É impossível a gente não comentar e não perceber realmente a indignação de vocês Principalmente você, a Erika Gramicelli Com a decisão de não levar o pessoal feminino aí Sobre questões aí que não tinham condições de Era muito difícil conquistar os pontos Enfim, cada um faz as contas que deseja, né? É, mas eu acho que sim O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que Londres acabou passando já, né? Os meninos já participaram de uma prova Estão participando aqui, já vão para outra dia 18 Eu acho que a indignação aumenta Agora que não vão levar a gente para o pão A gente abre mão de muitas coisas E infelizmente tem essa situação toda aí Então assim, tem hora que Dá vontade de focar a vida pessoal E deixar a profissional de lado Então Essa é uma das coisas que Já é difícil, né? A gente conseguir manter o feminino E ainda com esse tipo de decisão A gente pode dizer que também um pouquinho É, eles não podem falar que é por performance Porque A gente conseguiu a medalha de bronze No team relay o ano passado Eu fui oitava colocada Num pano americano Onde o nível era alto Porque valia uma vaga olímpica Então assim É difícil É, a gente realmente compartilha com você Essa dor A gente queria que vocês tivessem As mesmas condições Pelo menos de poder tentar lutar Né? A gente está aí, a gente está competindo A gente está fazendo a categoria crescer A gente faz o esporte acontecer E a cada dia que você abre E entra no site da CBC Você tem um puxão de tapete aí Que indigna mesmo Então Deixa aí o api Tá certo, minha querida A gente torce por vocês de qualquer jeito Tá bom? Conte com o Jacuzzi Duas Rodas Do que você precisar Tá bom? Valeu E você tenha certeza Que você vai ser lembrada E você está na história Do nosso mountain bike Entendeu? Você é uma ícone Do nosso Você junto com a Gramiceli E outras que passaram Eu acho que nem a gente Não, acho que isso aí Isso aí de acordo com o tempo Se passa Mas eu acho que A gente construiu essa categoria A gente não queria que acabasse assim Ou fingisse que a gente não existe Então É difícil de De tentar dar continuidade nisso O sofrimento é o mesmo O percurso é o mesmo O desgaste é o mesmo Então Que olhem pra gente Da mesma forma que eles É duro Tá certo Essa foi Roberta Estopa Obrigado pela entrevista Minha querida Valeu E até a próxima Essa é uma guerreira Essa é Obrigada